Oi Paulo, tudo bem? Paulo Pavim, em primeiro lugar, parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado. Agora, a gente quer saber por que Bá Free Shop? Porque o Bá, o Bá é nosso, o Bá é daqui. E esse Free Shop, nós montamos com o nosso jeito, com o jeito da nossa terra, do nosso povo. Então tem muito esse valor da nossa terra, o nosso, é daqui. Isso é o Bá, do nosso jeito. Vim visitar. Conta pra gente um pouco sobre a estrutura do Bá Free Shop. Nós temos um espaço aqui entre todos os andares de depósito e de recepção de mercadoria, em torno de 3 mil metros quadrados. A área de atendimento de lojas é 1.300 metros. Então nós temos um espaço bem importante pra que a gente possa realmente possibilitar que o cliente passeie, visite passeando, sinta-se dentro de um free shop, dentro de um shopping, sinta-se à vontade com um bom som, com uma boa iluminação que não te agride, que não seja pra mais. O Bá está feito do teu jeito. Venha comprovar, tu vai gostar. E as pessoas, que tipo de produto o cliente vai encontrar aqui no Bá? Nós buscamos tudo o que é possível trazer. Obviamente que sempre falta algo. E você vai nos dizer o que vai estar faltando. Temos alguns containers chegando de Miami, de China, do Uruguai. Então temos várias cargas a caminho sempre. Isso vai ser contínuo, vai sempre tendo novidades. Até pra trazer novas... O motivo de trazer de novo o cliente ao Bá, a nos visitar. E não necessariamente vir ao Bá, é pra vir comprar. Não. O Bá é um espaço pra você se relacionar. Promover o network, estar conosco. Porque o Bá faz parte da nossa história. O Bá é daqui. Então, venha, venha conhecer, venha passear. Ah, não tem o que fazer, eu vou passear no Bá. Se achar alguma coisa para comprar, perfeito. Se não, está ótimo. Você estando aqui, está perfeito pra nós. Paulo, quantos empregos diretos serão gerados? Esse é um tema importante, porque nesse momento de dificuldade, você poder empregar, contratar, você automaticamente, você está auxiliando na solução do problema social. E nós temos no Bá, hoje, 40 empregos diretos. Então, são 40 vagas. Vagas que foram preenchidas de uma forma maravilhosa pelo Renan, que é o responsável pela contratação, é o gerente da nossa loja. E ele foi exímulo, foi fantástico na escolha, na montagem da sua equipe. Então, temos 40 novas vagas, trabalhadores extremamente empolgados, felizes por estarem dentro do Bá. E por que abrir exatamente nesse momento tão difícil de pandemia, hein? E por que não abrir? Você tem que fazer algo diferente no momento da dificuldade, você tem que crescer na dificuldade. De certa forma, você contribui para a questão psicológica da tua própria comunidade, para consigo mesmo. Não tem, a gente não pode se entregar, não podemos se entregar para os homens, vou falar daqui, né? Nós temos que vencer, nós somos vencedores. Nós somos de Uruguaiana, somos tauras, como se diz. E, graças a Deus, a gente já está projetada essa abertura desde março. Só não fizemos antes porque tinha uma incerteza muito grande. Mas como agora a gente já consegue visualizar essa luz ali no fundo do túnel, que já melhorou, está melhorando e vai melhorar com certeza, vamos abrir o Bá, vamos abrir as portas, receber os nossos amigos, receber os nossos clientes, nossos convidados, fazer com que contribuir com a Uruguaiana, contribuir com as demais lojas francas, somar com as demais lojas francas, para que a gente possa, junto, trazer mais pessoas à Uruguaiana. Para que a gente faça que realmente o turismo de compra seja mais fortalecido tão logo que acabe essa pandemia. Então o Bá soma-se aos demais para que venha a Uruguaiana, a capital do free shop. Desta forma a gente vai estar contribuindo com a nossa sociedade, gerando mais divisas, tendo reflexos financeiros importantes para a nossa sociedade. É isso que o Bá busca, somar, somar com todos, melhorar, fazer com que as coisas realmente possam mudar positivamente. Então faz o teu convite aí para a turma. Claro que sim. O Bá está de portas abertas. Teremos o maior prazer em recebê-los. Sejam bem-vindos. Todos terão, todos os cuidados estão tendo tomados aqui no Bá, para que não tenhamos nenhum problema, que aqui vocês tenham mais cuidado que em casa. Bem-vindos ao Bá Free Shop. E nunca esquecendo que o Bá tem o nosso jeito, tem o seu jeito. O Bá é nosso. O Bá é daqui. O Bá é nosso. O Bá é nosso. E aí